Música Eu faço tudo pelo nosso amor Eu faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem Saudade do meu dor Que é a razão do meu coração Não duvide que em um dia eu te daria o céu Meu amor junto com o anel Pra gente se casar No cartório ou na igreja Se você quiser Se não quiser tudo pelo bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu vinguei a pé Vinguei a pé Chega mais Eu tentei ligar pra você Eu tentei ligar pra você Orelhão da minha rua Estava escangalhado Estava mais errada Eu tentei ligar pra você Eu tentei ligar pra você